Então, quando a gente vai conversar com uma pessoa, esse áudio eu vou mandar para o grupo também, porque eu nunca perco tempo, eu tenho que aproveitar, tá bom? Material. Então, assim, quando a gente está numa situação onde a gente vê as coisas erradas, a gente não pode falar mesmo, né? Só quando a gente é autoridade no lugar. Se a gente é autoridade no lugar, a gente precisa falar, porque compete a nós colocar ordem em qualquer lugar. Então, na nossa casa, quando a gente é mãe, a gente tem obrigação de falar com nossos filhos, né? Quando a gente é irmã mais velha na família, a gente também, dependendo da situação, a gente tem obrigação. Escutem ou não escutem? Obrigação. E, né, quando é uma situação assim que precisa mesmo da atenção de todos, alguém tem que assumir, né, o lugar de ser o porta-voz abaixo do pai e da mãe. Então, quando você está num lugar onde você é autoridade, você pode corrigir tranquilamente, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, mesmo que você tem que corrigir com a sua verdade, com aquilo que você sabe. E ser humilde caso a pessoa não concorde com a sua opinião. Sempre dá brecha, abertura. Olha, é assim, é assim, é assim que tem que ser. Gostaria de saber se alguém é contrário. Escreve uma carta, ou fala comigo no privado, ou, né, quando é chefe, né? Ou então vem falar comigo na minha sala, marca uma hora pra gente conversar, que eu sou uma pessoa boa que dá ouvidos à sua opinião. Mas aqui, neste lugar, eu sou a autoridade e eu preciso passar a informação. X, eu preciso que seja assim, preciso tal. Mesmo quando for com uma pessoa só. Mesmo quando for com uma pessoa só. Quando for numa reunião, qualquer autoridade. Se você é autoridade, se você é chefe de uma pessoa, você precisa ser firme, tá? Agora, quando você é igual às outras pessoas, elas são Jesus, tá? E aquilo que você gostaria que fizesse com você, você tem que se colocar no lugar daquela pessoa e fazer. Normalmente, a gente gosta, nós que caminhamos pra Jesus, queremos ser santos, queremos ser pessoas boas. A gente gosta quando as pessoas vêm com toda a humildade e corrigem a gente. Pra nos ajudar. Com humildade. Então, a gente precisa também ir com humildade. Mas, tem gente, né, que não é, que não quer ser santo, que não se importa com isso, que não tá preparado. E que não tá na hora da gente conversar com a pessoa. Então, tem momentos X que a gente não pode corrigir ninguém. Momentos que a pessoa tá nervosa. A gente não pode corrigir uma pessoa na hora que ela tá nervosa. Ela brigou, acabou de brigar. Não pode. Tem que ser depois, quando a pessoa, né, tiver passado. Ela pode ainda, tá na memória fresca ainda, mas ela já se acalmou. Aí é essa hora de conversar. E tem que perguntar se a pessoa quer ouvir. Se a pessoa gostar... Se você pode conversar. Tem que perguntar se a pessoa gostaria de falar desse assunto. Se a pessoa falar que não quer falar, tem que respeitar. Então, é... E aí, a gente tem que esperar as oportunidades que Deus vai dar. Então, a gente reza pela situação, reza pela pessoa. E aí, aquela pessoa, ela, tocada pelo Espírito Santo, ela vai vir até nós uma oportunidade. Que é a hora de falar. Quais são os momentos que a gente vai perceber que é a hora de falar? Quando a pessoa vem, ela mesma, perguntando pra gente alguma coisa reverente à caminhada nossa que a gente tá fazendo, né? A gente vai demonstrar que a gente tá feliz com Deus, que a gente tá caminhando bem. E aí, as pessoas, dependendo, elas começam a confiar mais na gente. E elas, por vontade própria, vêm perguntar alguma coisa pra gente. E aí, a gente tem liberdade pra falar. Normalmente, pessoa da família dificilmente vem falar com você. Normalmente, é difícil. É raro. É muito raro. As oportunidades em família, pra gente poder tratar um assunto importante de correção evangélica, de correção, é a situação, assim, aonde você pergunta se a pessoa gostaria de ouvir, com toda a humildade e respeita, se ela não quiser. E quando a pessoa está sofrendo por algum motivo. A pessoa tá no hospital, a pessoa está sofrendo por causa de alguma coisa. Ela teve uma consequência de um erro dela. Essa é a hora de você falar com ela. É a oportunidade chave pra você falar com essa pessoa. Tá? E o relacionamento, no relacionamento, é muito importante que sempre a moça, a namorada, o noivo, a esposa, no relacionamento com o esposo. Também, a mesma coisa, tem que esperar a oportunidade certa pra falar alguns assuntos. Então, de repente, tá assistindo televisão, tem um assunto na televisão, aí você pode propor conversar sobre esse assunto. Quando é casal. Propor. Se ele não quiser ouvir, também tem que respeitar. E aí, o momento que tá fazendo carícias, o momento de carícias. E você demonstrar que você tá triste, que você não tá bem pra fazer. E se der a oportunidade pra ele perguntar por que você tá assim. Ah, porque eu queria conversar uma coisa com você. Eu tô engolindo isso seco faz muito tempo. Tá me incomodando. Eu gostaria de resolver um assunto com você. Eu acho que é por isso. É muito legal você utilizar essa manobra. Porque é homem, principalmente quando é homem, no caso de mulher. Quando é homem. Mas também, no caso de mulher, a esposa também. Não se fechar. Porque hoje em dia as pessoas, em vez de falar umas com as outras, com uma educação, elas se fecham. Não se fechar. Dá oportunidade pra falar. No relacionamento, é importante sempre falar. Eu sempre falo com meu esposo, sempre. Eu ainda não faço do jeito perfeito, do jeito que eu tô ensinando agora. Eu gostaria de ser perfeita, de fazer o que eu sei fazer, como fazer. Mas a gente tem também o temperamento nosso. E no temperamento nosso, a gente às vezes age no impulso. Eu sou muito impulsiva. Mas o que a divina vontade ensina a gente a agir? Como a divina vontade ensina a gente a se comportar? Humildade. Reconhecimento da culpa. Saber pedir perdão. Saber voltar atrás. Não ter vergonha nunca de pedir perdão. Nunca de voltar atrás. Nunca de se colocar novamente. Nunca. Fazer uma análise todos os dias. Voltado ao comportamento da imitação de Cristo. Como Jesus se colocaria no seu lugar. Você fez errado. No impulso você comportou-se errado. Vai e pede desculpa. Vai e conversa. Depois. Isso você pode fazer sempre. Pedir desculpa nunca é demais. Nunca. Mesmo que a pessoa venha te dar uma bronca. Se ela vir te dar uma bronca, aceita como se fosse Jesus te dando a bronca. E oferta pra Jesus. É assim que a gente vive no dom de divina vontade. Amém? Jesus, eu confio em você. Amém?